olá senhoras e senhoras desse pelo canal aqui meu sou o hd aqui com mais um vídeo rapaziada e hoje vamos reagir a batalhas absurdas com aquele flowzinho viciante eu sei que você gosta você que fica falando que drop no beat a fatality nessa fase não está de olho em você hein mas está tranquilo mas bora lá assistir o vídeo deixa o like se inscreva no canal tivo se liga já tem rolando demais mas sabe da sua caminhada a minha rima é habituada e por esse motivo eu sempre foi na quebrada eu sempre trouxe a rima mais vistosa o que o pira é do tipo que assassinos bordo cor-de-rosa barra de barra e eu estou com o lugar agora o seu aliado eu não sou o foi o sol fora porque eu tenho um motivo eu não sou uma lei de eu sou história feita ao vivo eu não sou uma lei de eu sou história feita ao vivo eu não sou uma lei de eu sou história feita ao vivo Chama o J.D. Smith, chama o Will Smith Pra sua santa e vida eu trouxe 14 balas Mas fala que é mulher você se fode Vem comigo, você sabe comigo, você não pode Fala o João José, e você é um moleque Ou seja, tira a dureque, põe a dureque Fala, 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 fala Fala, 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 fala 3, 2, 1, Rima Amassou, não amassou, hein? Mais de 3, 2, 1, Rima Ele me ensinou a ser um homem Rima Amassou, né? 3, 2, 1, Rima Não vai arruma nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado, não, mas você fica nas coxa Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa Manda punch, vai assim, mas contra mim, te falta a força Rima Amassou, hein? Vai, 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 bosta E o pedro vem da Norte, ele é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com sorte Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte Nossa, velho, o pedro vai dar esse 3, 2, 1, Rima Calma, 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 calma Da Zona Norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque é minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o rão, pt-dão, pt-irmão do gato de bota Mas calma, que rimando Agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Mano, você amassou, né? Falou até do Mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando É claro que não é o suficiente Pode levantar nem 10 anos, malhando Mas assim também Tá ligado, nega, agora eu mando bem Só que sem maldade Você não representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix Mas faltou o jogo de cintura Ei! Iniem Não é na prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você é dois pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai caralho, ai caralho 3, 2, 1 Rima É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo e eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som, aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se tem ninguém a repetir no assunto A culpa não é minha A ecuzão, que rima feia E o que o São Paulo tem de lipe É que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A polo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo JP e a polo amassando mano Amassando hein Vambora 3, 2, 1 Rima Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro No monstro da aldeia Não preciso de Judas pau no cu na minha ceia Essa louca A polo tá me arrumando muito hein mano Da hora, da hora Rimas em 3 Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva Que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Cê não tá entendendo o que aconteceu Mano isso cê não compreendeu De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje cê acaba parando no meu caralho E é bate e volta tá E destruiu o Johnny também Vai me guardar no bolso Olha só, olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar Minhas rimas, minhas inteligências Meu dente, meu título Mano, os dois estavam inspirados demais essa batalha Mas pra mim deu burro Não lembra reclamar não o arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado Jamais vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali é só desafiar Por isso agora meu mano isso não me convém Mando polém Quis gargurar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem É Tá ligado pro seu desafio jurado É Desafio de novo depois do ser amassado É Pode me olhar com essa cara de deboche Bate você Bata o balão F Bata o balão O 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 Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa e olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Ele é a nossa Nossa Rimas e três Dois Constrói carai Sou suporte não Eu também não sou suporte cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe Sabe meu mano Que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimado de suporte Eu tenho o título com postline Vira o que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misto inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do dez anos de corre Tá vendando na minha frente Sou rimou decorada Você é meu saco de bocada Cê sabe Eu sou da tropa do Leléo Bate criança e to apoio o lado Que o chá boé Mais que o chá boé Massão, Massão, Massão Batalha insana rapaziada Essa batalha Guri vs Johnny Pra mim Depois de ver ela várias vezes Realmente deu Guri Apolo vs JP Deu JP Brenos vs Prado Pra mim deu Brenos Brenos ou Massão Detroit E JP vs Black Panther Deixa aí nos comentários O que você acha que ganhou Que a batalhazinha polêmica Se inscreva no canal, ative o CD e deixe o like Deixe nos comentários top 5, top 10 Deixe nos comentários sugestões de temas E sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça Reação aqui do canal Ribasful HD Rapaziada, tamo junto, é nóis Falou